Música Nascido no Recife em 14 de fevereiro de 1958, ele é um empresário com forte vocação política. Depois de formar-se em administração de empresas pela Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo, fundou e presidiu o Instituto para Desenvolvimento do Varejo, sendo eleito uma das 100 personalidades mais influentes do país pela revista Forbes em 2011. Principal acionista do grupo Guararapes, que inclui as lojas Riachuelo, trabalha no ramo de moda e vestuário desde 1980. Eleito deputado federal pelo PFL do Rio Grande do Norte em 1986, integrou a Assembleia Nacional que elaborou a constituinte de 1988. Em 1990, foi reeleito pelo PRN. No momento, seu nome é frequentemente incluído na lista de possíveis candidatos à presidência da República pelo Partido Novo. Para falar, entre outros assuntos, de política, eleições e economia, Flávio Gurgel Rocha é o convidado do Roda Viva desta noite. Música Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por José Roberto Caetano, redator-chefe da revista Exame, José Fux, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo, Ana Clara Costa, editora de Brasil da revista Veja, Marcos Coronato, editor executivo da revista Época e Carlos Zambrana, redator-chefe da revista Isto É Dinheiro. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Flávio Rocha, muito obrigado pela aceitação do convite. Eu que agradeço, Augusto. É um prazer ter você aqui no centro do Roda Viva para falar de assuntos extremamente interessantes, para quem está nos acompanhando. Falar de política e economia. Eu queria começar com economia. Você, num ano de crise, teve um ótimo desempenho como empresário. As lojas Reachuelo, que pertencem ao seu grupo, elas cresceram em relação a 2016. Isso é um bom desempenho isolado ou é sinal de que a economia está em fase de recuperação, Flávio? Tem aspectos externos e internos. Nos externos, há claros sinais de recuperação. O mundo vai bem. A economia mundial está bem. O mundo não teve a oscilação e os dois anos terríveis que existiu aqui no Brasil, em 2015 e 2016, onde claramente foram os dois piores anos desde que a performance do varejo é medida pelo IBGE. Foram dois anos de queda seguida. Chegamos até verificar, em dois meses consecutivos, algo inédito, que é uma queda de dois dígitos em relação ao período do ano passado. Foram 200 mil lojas que fecharam. Para que você tenha uma ideia, isso equivale a duas vezes a somatória de todos os shoppings do Brasil. Mas abril foi o primeiro mês que apresentou um número positivo depois desses 24 meses consecutivos de queda. Você está falando da sua empresa ou... Eu estou falando do varejo como um todo, medido pela pesquisa mais conhecida, que é a pesquisa mensal do comércio do IBGE. E para falar de perspectivas, eu recorro ao nosso índice da entidade IDV, que tem uma metodologia muito interessante, que replica mais ou menos a metodologia da National Retail Federation, que entrevista os executivos de compras, são 600 executivos de compras dos 70 associados do IDV, de todos os setores, e consegue prospectar quatro meses na frente, o que vai dizer a pesquisa do comércio do IBGE. E ela revela, essa curva revela uma trajetória ascendente, até um dígito alto aí por outubro e novembro, o que mostra que nós vamos ter, na média, um ano bastante razoável, apesar do primeiro trimestre ter sido muito ruim. Você falou de fatores, você mencionou fatores externos e internos, o mundo vai bem, e os fatores internos, quais são? Quando me referi aos fatores externos e externos, estou falando da nossa empresa. Falei do varejo brasileiro como um todo. A Riachuelo teve mudanças estruturais que foram semeadas num longo processo de redesenho do seu modelo de negócio, no sentido de extrair sinergias do seu modelo de negócio peculiar. Nós somos uma rede de varejo, apesar da faceta mais visível do nosso setor ser a rede de varejo, que está aí presente em todas as unidades da federação, nós somos uma empresa muito mais complexa, que vai do fio até a última prestação depois da venda, passando por todos os elos da longa cadeia têxtil, a logística toda própria e a operação financeira com a maior carteira de plásticos e cartão de crédito do varejo brasileiro. Então, eram empresas que viviam, buscavam a sua performance de forma estanque, de forma fatiada. E num projeto de integração dessas empresas que culminou em setembro do ano passado, nós realmente conseguimos ter a gestão integrada desse processo, a gestão do fluxo, o que torna o processo muito mais eficiente, muito mais reativo, capaz de atender o nosso propósito desafiador, que é dar acesso à moda, que é democratizar a moda, que é transformar esse sonho de poucos, até bem pouco tempo atrás, num sonho acessível a, literalmente, dezenas de milhões de brasileiros. Então, esse modelo integrado passou a vigorar na sua plenitude em setembro e já no último trimestre do ano passado já tivemos a maior performance de vendas, de crescimento de vendas no setor e o amadurecimento desse modelo está nos trazendo a degraus sucessivos de performance. Perfeito. Ana Clara, abre a roda. Flávio, você se posiciona bastante politicamente, até pelo seu passado também na política. Eu queria saber se você não acha que o empresário brasileiro, hoje e também antes, não é muito em cima do muro. Eu acho, concordo plenamente, tenho dito isso. Eu acho que grande parte das nossas mazelas eu atribuo a uma figura que eu critico muito, que é o empresário Moita, aquele empresário na zona de conforto da sua empresa. Eu só não tenho dúvida que a omissão do empresário, que deve e tem a responsabilidade de ser o guardião da competitividade, permitiu que se apoderasse do Estado brasileiro uma casta burocrática que deformou o propósito do Estado. O propósito não existe mais para servir, mas para servir a esta casta que está em cima da carruagem e o outro grande fator de perda de competitividade pela omissão do empresário, o primeiro é o inchaço da carruagem estatal, o segundo é quando falta crença na sabedoria suprema no livre mercado, se tende à hiperregulação, que é uma característica do burocrata. Nesses últimos anos, o fechamento do cerco burocrático beira as raias do absurdo. O Brasil frequenta posições humilhantes em todos os rankings de competitividade. No Doing Business do Banco Mundial, estamos na centésima, vigésima, quinta posição, salvo engano. Então, a somatória desses dois fatores, o inchaço, eu quero dizer também que o grande fator de competitividade de um país é a proporção entre a sua força de tração, que é a soma dos trabalhadores e dos empresários e o peso da carruagem estatal. Nós competimos com países emergentes que têm carruagens estatais de 15%, 20%, consequentemente com 80% de força de tração. Aqui no Brasil, nós atingimos o pico de 37% de taxa de extração tributária em 2014, mas, além disso, 10% de déficit, que deve ser até superado esse ano, mais outra forma perversa de tributação, que são os monopólios estatais, que a mídia está mostrando quão perversos tem. Então, isso quer dizer que o tamanho, o peso da carruagem superou a sua força de tração. Mas não existem grupos empresariais que também se beneficiam dessa carruagem, de certa forma, de toda essa burocracia e muitas vezes por isso não se posiciona? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui, uma das mais perniciosas consequências do crescimento do Estado é a figura abjeta do do empresário de conluio, né? O empresário do bem, o empresário que contribui para a eficiência de um país, é o empresário de mercado, aquele que acorda de manhã e fala, como é que eu faço para agradar a Dona Maria, para deixar a Dona Maria feliz, né? E o de conluio? O de conluio é aquele que pergunta, a quem eu devo entregar a propina para conseguir o contrato do Estado, né? O professor Lazzarini fala muito bem a respeito disso e é uma decorrência imediata do inchaço estatal. O empresário de conchavo é uma metástase perniciosa do inchaço do câncer estatal. Zé Roberto Caetano. Flávio, boa noite. Ficando nesse assunto, então, você falou do empresário Moita, do de conluio, nós temos hoje, talvez de uma forma inédita do país, empresários presos, empresários na cadeia. Como é que está, então? Como é que você acha que a população está percebendo isso? Qual a imagem que você pode perceber que a população tem dos empresários? E tendo em vista que a gente está indo para, logo mais, para uma rodada de eleição em que, enfim, nós vamos ter oportunidades aí para colocar uma nova agenda para o país. Eu acho que nós estamos passando por uma experiência fantástica que é a Lava Jato. A Lava Jato vai deixar um legado excepcional. A gente não conseguia acreditar porque é que um país com tantas potencialidades representava performances tão medíocres. Então, a Lava Jato vai realmente colocar a luz do sol, muita coisa. E o melhor desinfetante que existe é o livre mercado. A corrupção tem dois aspectos. Eu escrevi até um artigo recentemente publicado que fala das duas formas de lutar contra a corrupção, na alusão até a Lava Jato. Imagine que aqui nessa sala nós tivéssemos, ela tivesse infestada de mosca e um apetitoso presunto de pendurado aqui no teto. Tem aqueles que acham que se combate a corrupção afugentando as moscas. Mas a luta definitiva, duradoura, sustentável contra a corrupção pressupõe as mudanças estruturais, que é tirar o presunto da sala. Esses são os reformistas, que são os verdadeiros combatentes da corrupção. O ministro Delfi Neto tem uma frase que revela, de certa forma, a dificuldade da luta de corrupção. O povo não quer resolver o problema, quer vingança. Essa busca por vingança significa a luta jacobina de matar cada mosca, se possível, com requintes de perversidade. Isso, de certa forma, nos distrai da luta definitiva, duradoura da corrupção, que é tirar o presunto da sala. O presunto da sala é a mudança estrutural. É a redução do Estado, porque o Estado inchado, monopólios estatais, são um convite à corrupção. O predador natural da corrupção é o livre mercado. No livre mercado, não existe overprice de 200% ou 300% na plataforma de petróleo. Porque a empresa que fizer essa ousadia no mercado, onde as forças, na economia, onde as forças de mercado atuem, ela simplesmente ficará fora do mercado pela exclusão natural, porque corrupção é fator de custo. Marcos Coronato. Boa noite, Flávio. Boa noite. Está falando de reformas agora. O Ministério Público do Trabalho aplicou uma multa grande ao seu grupo, no Nordeste, e fez uma lista extensa de acusações ali. Algumas delas estranhas, a alçada do Ministério Público, como reclamar que algumas das empresas prestadoras de serviços de vocês não têm contratos vantajosos o bastante. Mas tem reclamações ali que preocupam muito o brasileiro, principalmente no que se refere à reforma trabalhista e terceirização. Tem acusações ali no meio de que funcionários terceirizados têm tratamento diferente nos benefícios, no nível de segurança, no trabalho. Queria saber se o seu grupo averigou isso, o que vocês estão fazendo a respeito e como vocês estão se posicionando a respeito dessa acusação. Aliás, Flávio, aproveitando a pergunta do Marcos, eu lembro que o Ronan Botelho, a Cláudia Lima, a Fernanda Cruz e outros espectadores enviaram mensagens pelo Twitter querendo saber o que você achou da reforma trabalhista e que outras mudanças você acrescentaria a ela. Então, você aproveita e responde isso, tá? Perfeito, Marcos. Resposta ao Marcos. Existe um movimento antirreformista extremamente combativo e nós sentimos na própria pele a força desse instrumento, desse movimento, que visa impedir uma das maiores conquistas recentes da sociedade, que são a reforma trabalhista e a lei da terceirização. Nós tivemos uma autuação de 38 milhões no Nordeste, sem que tenhamos, na nossa unidade de Natal, sem que tenhamos infringido nenhum artigo da lei. Não há nenhum artigo, não tem uma hora extra que foi, que deixou de ser paga. Nós infringimos, é uma situação completamente sui generis, é o agente da lei que está contra a lei. É o Ministério Público do Trabalho que está se manifestando abertamente contra a reforma trabalhista e contra a terceirização. Então, para se contrapor... Ele só fala que eles não estão contra, na nota deles, a empresa não está sendo autuada pela terceirização. Mas aí, na visão deles, eles listam uma série de fatores que o grupo não poderia estar fazendo ao terceirizar. Por uma tese doutrinária, que é a negação da terceirização, que é a subordinação estrutural. É uma tese acadêmica exótica, que mostra realmente a forma de agir. Vai-se buscar teses, doutrinas desconhecidas e se adota essas teses ao arrepio, exatamente contrário à lei. Essa tese aplicada no ABC Paulista, em São Bernardo, extinguiria imediatamente a indústria automobilística. Porque ela consideraria que os fornecedores de vidro, de amortecedores, de pneus da General Motors, devem ser incorporados pela empresa mãe. Você imagina a Fiat, em Betim, com seus 50 fornecedores que a cercam, tendo que, do dia para a noite, incorporar na sua folha de pagamento todas aquelas carteiras de trabalho e virar um gigante inadministrável de 200 ou 250 mil trabalhadores. Isso é a negação do capitalismo, é a negação do livre mercado. É por isso que nós estamos sendo autuados. O procurador-chefe foi a Natal. Nós temos tido... Eu quero dizer que nós somos empregadores nos 27 estados, nas 27 uniões da federação. Temos uma relação de absoluto respeito com todos os ministérios públicos do trabalho. Mas o Ministério Público do trabalho do Rio Grande do Norte realmente é um ponto fora da curva em termos de rigor, de radicalização na interpretação da lei. No caso, não é a interpretação da lei, porque a lei estava toda atendida. Foi a anexação da exigibilidade de uma tese doutrinária que nem existe na lei. Então, eu acho que essa é uma forma preocupante de atuação, que são os antirreformistas que visam realmente impedir que o Brasil se modernize e está agindo de uma forma realmente agressiva e virulenta. Agora, Flávio, antes da gente completar a roda, eu só queria que você respondesse aos espectadores que perguntam o que você acrescentaria à reforma trabalhista e depois o Fux e o Carlos Sambrana para a gente completar a roda. Augusto, a reforma trabalhista, eu acho que foi uma conquista do trabalhador a mais importante que pode ter acontecido, porque quem mais sofre com a irracionalidade do ambiente de negócio, com a perda de competitividade, é o elo mais frágil. A reforma trabalhista vai, segundo o Banco Mundial, garantir o Brasil galgar 31 posições no ranking de competitividade. Isso significa menos hostilidade, mais racionalidade a esse ambiente de negócios, mais investimento, mais demanda por mão de obra, mais prosperidade e, consequentemente, melhores salários, melhores condições de trabalho. Porque o que garante as conquistas não é a caneta pesada do regulador, é a prosperidade. E o inimigo número um da prosperidade no Brasil é a irracionalidade das leis trabalhistas. O Brasil produz mais ações trabalhistas com 1,5% da população do que o resto do mundo. Isso vai precisar mudar, não mudou. Sem sombra de dúvida. Com a reforma trabalhista que entra em vigor daqui a um mês, se a reforma trabalhista é pegar, porque nós estamos vendo que existe um movimento muito forte, muito agressivo para impedir essa conquista do povo que é a reforma trabalhista. Flávio, em geral no Brasil, ou não diria em geral, talvez muitas vezes, o Ministério Público do Trabalho age com base na premissa de que o capital é o vilão e os trabalhadores são os coitadinhos, as vítimas do capitalista malvado. E vocês conseguiram lá no Rio Grande do Norte um fato novo, algo inédito aí, pelo menos que a gente tem a informação, de mobilizar os trabalhadores, milhares de trabalhadores, acho que chegou a ter uma manifestação de 5 mil trabalhadores, se eu não estou enganado. Agora, né? Poucos dias. Há poucos dias. Foi quinta-feira. Quinta-feira, em defesa dos atuais contratos de trabalho que vocês mantêm com essas empresas terceirizadas, em defesa do emprego que estaria ameaçado caso essa ação que o Ministério Público do Trabalho move lá contra vocês seja vencedora, né? Vocês conseguiram essa mobilização. O que isso representa, na tua visão, em termos de relações do trabalho no Brasil, essa novidade? Como é que você analisa isso que aconteceu lá no Rio Grande do Norte, que é algo inédito, né? Exatamente, Fux. Está em curso, eu diria, uma pequena revolução lá no Rio Grande do Norte, que deve estar levando à reflexão boa parte dos analistas, dos cientistas políticos, dos sociólogos que tinham aquela versão do nós contra eles, essa versão tacanha do conflito, da luta de classes. Isso ficou claramente desmoralizado no Rio Grande do Norte. Eu acho que até no Ministério Público do Trabalho tem essa visão, se vê na condição de protetor do trabalhador oprimido contra o patrão ganancioso e eu acho que eles devem ter se surpreendido, porque eles foram desautorizados por mobilizações que estão acontecendo constantemente. No sábado passado, aconteceu em São José do Ciridó, uma manifestação de facções, de donos de facções, dos trabalhadores das facções, de fornecedores, né? Uma grande manifestação. Justamente, a mensagem é, nos deixe trabalhar. Depois, espontaneamente, os nossos trabalhadores... Eu quero dizer, Fux, a nossa fábrica em Natal era, em 2008, quando o Ministério Público entrou com muita virulência, fazendo determinadas exigências, a nossa fábrica era a maior fábrica de confecções do mundo. Tinha 20 mil funcionários, isso em 2009. Foi feita uma série de exigências, foi assinado um TAC, que foi um golpe muito duro na competitividade. Essa fábrica era imbatível em termos de competitividade. Era uma produtividade chinesa com condições de trabalho brasileiras, tropicais, né? Então, a perda de competitividade foi gradualmente... A coisa funciona assim. Eu acho que o que é mais... Nós temos uma elite burocrática que é muito letrada em leis, mas é analfabeta em capitalismo. Isso é muito danoso, porque a gente não consegue explicar as mais elementares relações de causa e efeito para uma medida dura como essa. A gente tenta explicar que quem vai sofrer é o trabalhador. Essa elite é ocupacada no governo, você está se referindo a isso. Exato, a elite é burocrática do governo, que faz exigências e não mede as relações de causa e efeito. Lá atrás, quando nos foi imposto um TAC de 37 cláusulas... O que é um TAC mesmo? Um termo de ajuste de conduta. Nós já antecipamos, quer dizer, isso vai ferir mortalmente a competitividade dessa fábrica. E, de fato, isso aconteceu porque uma loja Riachuelo, ou uma loja qualquer, é uma mini-democracia. Você tem lá, o cliente vota quando compra. Você tem lá produtos da nossa fábrica de Natal, da nossa fábrica de Fortaleza, da nossa fábrica do Paraguai, do nosso escritório de Xangai, de um fornecedor terceirizado de uma malharia em Santa Catarina, e o cliente vai e escolhe. Com a competitividade no pico da nossa fábrica lá em 2010, 90% dos clientes que entravam na Riachuelo escolhiam a peça que era fabricada na loja, na fábrica de Natal ou de Fortaleza. Eram fábricas imbatíveis. Mas areia nas engrenagens e exigências e fechando o cerco burocrático e mais exigências, não somos nós que sofremos. Nós diversificamos o nosso sourcing, nós duplicamos a fábrica de Fortaleza, nós... A importação nessa época era irrisório, era 2% ou 3%, pois pela perda de competitividade, graças a exigências exacerbadas, que os trabalhadores se rebelam contra. Porque os trabalhadores não são contra essa perda de competitividade, que eles que sofrem. Agora, como que eles se organizaram? Como é que foi essa organização dessa manifestação? Isso foi a revelia do sindicato? Como é que aconteceu isso? Foi absolutamente espontâneo. O que diz agora, só para a gente completar a roda, porque a gente retoma o assunto depois. Absolutamente espontâneo. Eu acho que o que se levou em conta é que essa fábrica tem uma peculiaridade. Ela é, talvez, o índice de engajamento é completamente fora. Ela tem 95% de pontos de nível de engajamento. Isso é mais do que Google, isso é mais do que Microsoft, isso é mais do que Amazon. É realmente um recorde de engajamento. São os colaboradores realmente muito comprometidos, com muito tempo de casa. E ouvindo seguidamente ofensas e trabalho escravo, as coisas mais desbaratadas que surgem, inclusive de autoridades, realmente entrou em erupção um sentimento de solidariedade aos patrões, que é uma coisa que as pessoas dessa burocracia acham que não existe. Não existe trabalhador que gosta de patrão. Pois agora eles devem ter visto lá que tem, tem sim. Tem sim. O sucesso é exatamente decorrente de um propósito comum que une capital e trabalho, que une trabalhadores e investidores. Claro, senhor Andrade. Então, é isso que tem que se trazer a reflexão e esse exemplo do Rio Grande do Norte merece ser estudado, porque realmente vai mudar a cabeça de muita gente. Flávio, você tocou no ponto do empresário Moita, eu queria voltar nesse ponto, que é o seguinte. O empresário não fica na Moita por medo também de retaliação do governo? E outro ponto, isso em relação à sua produção. Você hoje tem uma fábrica no Paraguai. Se o negócio apertar aqui, você cogita levar mais produção para fora do Brasil? Sambrana, você tem razão. Você está vendo um exemplo vivo de alguém que pôs a cabeça para fora. Eu ousei fazer uma nota de 15 linhas, dizendo o que estava acontecendo. A arte de engolir sapos é uma prática cotidiana do empresário. O que você disse na nota? Eu disse, dirigido ao Ministério Público do Trabalho, exatamente o que eu falei aqui. Essas práticas não estão penalizando o dono da fábrica. Primeiro eu falei que eu não estou falando, não estava falando em nome do acionista, nem do dono, nem do CEO. Eu estou falando, eu sou, Augusto, o porta-voz de toda a cadeia texta do Brasil. Eu estou aqui autorizado a falar em nome dos trabalhadores, em nome dos faccionistas, em nome dos trabalhadores e dos faccionistas, em nome dos fornecedores, em nome do motorista de caminhão, em nome dos varejistas, de toda a cadeia. Ao passo que a burocracia tóxica aqui não está órfã. Ela não fala em nome de ninguém. Mas a fábrica no Paraguai é anterior a esse incidente? A fábrica do Paraguai tem dois anos. Isso. Tem dois anos. Você cogitaria levar a produção para fora? Volto a dizer, não somos nós que temos o controle disso. É a mini-democracia. Os produtos do Paraguai estão nas nossas 300 lojas. Se venderem muito, a fábrica do Paraguai cresce. Se vender pouco, a fábrica do Paraguai diminui. Com certeza, com essas medidas, o que era produzido em Natal, que era campeã mundial de produtividade, passou a ter pior performance. E essas duas fábricas, que representavam 90% de toda a confecção que era vendida da Riachuelo, hoje representam menos de 20%. Para Riachuelo, tanto faz. Quem sofre é o elo mais frágil, é o trabalhador. Esse setor é um setor redentor. Agora, o empresário tem... O Zé Roberto quer fazer uma pergunta sobre isso. Eu queria só... O emprego no varejo, Aluísio, Augusto, representa 5 empregos na cadeia têxtil. A Riachuelo tem 25 mil empregos hoje. Vai ter 50 daqui a 5 ou 10 anos. Isso significa que 250 mil pessoas vão estar trabalhando para manter as lojas abastecidas. Agora, se vão ser em Natal, se vão ser na Índia, se vão ter na China ou no Paraguai, é a pequena democracia que vai dizer. A conversa está indo muito bem, mas eu tenho que fazer uma pausa. Então, a gente recomeça daqui a pouco com o Zé Roberto. Você terminou a... Eu queria saber da retaliação. Então, você vai completar e o Zé Roberto faz a primeira pergunta. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o empresário Flávio Rocha. Voltamos ao vivo com o empresário Flávio Rocha, presidente do grupo Riachuelo. Você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários para a hashtag RodaViva no Twitter. Interrompi o Carlos quando ele estava fazendo uma pergunta. Depois, o Zé Roberto vai retomar. Na verdade, eu queria reforçar a pergunta sobre o empresário Moita. Ele tem medo de retaliação no país? Ele tem medo de retaliação do governo? Tem medo justificado. Falo aqui em nome do empresário cidadão que está apanhando bastante. Quando eu fiz essas 15 linhas, dizendo, tentando explicar o que ia acontecer com essas medidas que não são nós que íamos sofrer. Era o trabalhador que ia sofrer. E o pior, essa última medida, Augusto, pode ser o golpe de misericórdia. Eu tenho muita confiança. Eu não acredito que a justiça vai encampar essa tese tão exótica. Se você não feriu a lei. Eu acredito que realmente a justiça do trabalho do Rio Grande do Norte tem sido absolutamente serena, o que tem sido providencial para evitar que determinadas teses aí prosperem. Mas sempre assusta, sempre cria insegurança. Por exemplo, o ProSertão, que é esse programa de descentralização da costura, já era para estar com 300 fábricas. Esse era o nosso projeto que já... Imagina 300 fábricas em praticamente todos os municípios. E quantas tem hoje? Hoje tem 60, com 5 mil empregos. Era para ter 5 vezes mais. Era para ter 25 mil empregos. Isso, enquanto continuar essa discussão... Isso não é um problema específico do seu setor. Não, todos os empresários se queixam disso. Mas nenhum tem a mesma capacidade. Não, não, é. Todos os empresários de todos os setores. Tem irracionalidade em todos os setores. Lá, o setor do turismo é outra vocação que tem sofrido muito. A vocação do Rio Grande do Norte para o turismo era enorme. Existia uma também visão ideologizada nos órgãos ambientais, que agora, graças a Deus, houve uma mudança. Mas uma pessoa que se orgulhava de ir para a imprensa para dizer que tinha evitado a vinda de 20 projetos de resorts para o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é o único estado do Nordeste que não tem nenhum resort, que é o grande modelo de atração de turismo. A Bahia, talvez, acho que tem 9 resorts. Pernambuco tem 8. Pernambuco tem vários. O Ceará também tem 7, 8. O Rio Grande do Norte não tem nenhum, por uma visão ideologizada. A falta, a não vinda desses projetos representou 50 mil empregos a menos e 11 bilhões a menos de investimentos. Então, quer dizer, essa burocracia tóxica está aí em todas as áreas. Não é só na área trabalhista, é na área ambiental, como esse exemplo que eu mostrei aqui. O meio ambiente foi quem mais sofreu, porque essas áreas maravilhosas desses resorts, que não são... O resort é o grande guardião do meio ambiente, ele vem de meio ambiente. Mas hoje são grandes favelas de pessoas excluídas pela ausência desse investimento. Como nós ultrapassamos um pouco o tempo do bloco anterior, esse vai ser um pouquinho mais curto. Então, eu já passo para o Zé Roberto. O Flávio, você chegou a mencionar aí, agora há pouco na sua resposta, a expressão trabalho escravo. E você também estava explicando que você teve uma fase que a empresa estava com uma produtividade comparável à chinesa. Eu queria que você explicasse melhor isso. E vocês tiveram, no começo do ano passado, se não me engano, uma condenação a pagar a indenização a uma funcionária que teria passado por situações ali de pressão excessiva no trabalho e tal. Quer dizer, você também falou de um TAC, quer dizer, um termo de ajustamento de conduta que vocês tiveram que assinar. Então, houve exageros no que vocês estavam falando, fazendo nas fábricas e levou a isso. Pode esclarecer esse caso da costureira que teve direito a uma indenização? Zé Roberto, nós temos um percentual de ações muito menor do que o setor e do que a economia como um todo. Esse percentual deve gerar em torno de 10% no setor. Na nossa empresa, está em torno de 3,5%. Esse caso que foi tão noticiado, é estranho como isso é noticiado, porque realmente houve uma condenação por ler, que é uma coisa que acontece frequentemente com costureiros, com digitadores. O índice de lesão por esforço repetitivo em digitadores é muito maior. Em segundo lugar, vem costureira. Mas teve só esse caso. E teve uma série de alegações que estavam na mesma causa, como proibição de ida ao banheiro, vários outros itens completamente que estavam lá, que o advogado coloca lá. Mas ele lá foi derrotado em todos. Ganhou apenas na lesão por esforço repetitivo. Mas, estranhamente, isso é mencionado na imprensa como se tivesse sido verdade. Todas essas 8 ou 10 acusações, do qual nós somos vitoriosos, e a vitória foi a na LER, que é uma coisa que, apesar de todas as precauções, nós tomamos todas as precauções, ginástica laboral, nós, pelo terceiro ano consecutivo, fomos indicados como a melhor empresa para se trabalhar no setor. Temos as auditorias mais severas. Acabou de sair, há duas semanas atrás, recebemos o mais alto grau de conformidade com a mais rigorosa das auditorias internacionais, que é a da Disney. Nós produzimos para a Disney para vender na Riachuelo. Então, é uma auditoria rigorosíssima, justificadamente rigorosa, que você deve imaginar o dano a uma empresa como a Disney, que vende aquela imagem lúdica, se constatar qualquer degradação das condições de trabalho numa oficina que está costurando a camiseta da Mickey. Então, nós orgulhamos muito das condições de trabalho, investimos muito nisso. Temos o melhor ambiente de trabalho, mas, mesmo assim, ainda somos, de vez em quando, temos o de sabor de notícias distorcidas. Você acha que por você... Só vou completar isso aqui. Só por você ter essa atuação, você falou dos empresários moita, e você é um empresário que se coloca muito mais do que a média, politicamente. Isso talvez tivesse ligação com as acusações desse tipo? Quer dizer, você entrou numa roda de ser acusado de ter trabalho escravo na cadeia de produção? Não, eu não acredito que nessa questão de ações trabalhistas... A ação trabalhista é realmente uma coisa crônica no Brasil. Boa parte dos fatores que insuflam, estimulam esse litígio, eu acho que estão devidamente equacionadas na reforma trabalhista. Eu acho que nesse aspecto o fato de eu ter determinadas posições políticas mais explícitas não interfere. Ana Clara e Marcos. Você, em alguns momentos hoje, falou sobre esse caráter antirreformista dos burocratas. Em entrevistas passadas, que eu li suas, você diz também, se referindo especificamente à PGR, ao Janot, também como antirreformista. Você considera o Ministério Público como uma instituição antirreformista hoje? Eu acho que realmente é a maior resistência às reformas. Eu acho que realmente vem dessas entidades. Mas eu acho que o nó a ser desatado hoje está entre uma enorme maioria que quer as reformas, que quer produtividade, que quer um Estado menor, que quer eficiência, e ainda forças que estão apegadas a privilégios do passado. Eu acho que a eleição de 2018 vai passar muito em função disso. O conflito, evidentemente, como mostra o episódio de Natal, não é mais entre capital e trabalho. Não é entre Nordeste contra Sudeste. Não é entre rico contra pobre. O conflito que vai ser decidido nas próximas urnas é entre produtivos e quem está em cima da carruagem. Quem se beneficia do conforto da carruagem estatal. Quem puxa a carruagem é quem está em cima. Apesar dessas forças, em termos econômicos, seja mais ou menos como eu demonstrei aqui, meio a meio, em termos numéricos, em termos de número de pessoas, nós que puxamos a carruagem, trabalhadores e empresários unidos em relação, em direção às reformas, somos muito mais numerosos. Então, eu acho que a próxima eleição caminhará realmente para um projeto de governo reformista. E os números mostram que a legislação trabalhista brasileira é jurássica, né? Sem dúvida. É muito antigo. O seu nome vai estar... Marcos. Marcos. Oi. Você. Não, você estava defendendo a reforma trabalhista. Agora há pouco. A gente conversa com economistas, tem algumas visões diferentes de que tipo de resultado ela pode ter. A gente olha, a gente sabe que o mercado brasileiro tem algumas distorções, por exemplo, a rotatividade alta demais, em comparação com o padrão internacional. O brasileiro é pouco produtivo, trabalha muito, muitas horas, mas produz pouco. O que você acha que a reforma trabalhista vai atingir desses fatores? O que ela vai corrigir? O que daqui a um ano, três anos, cinco anos, o defensor de reformas vai poder olhar para trás e falar, olha, colhemos estas mudanças aqui? Bom, eu vou dar um exemplo que o nosso setor sofre muito. A lei trabalhista é da época de Getúlio Vargas onde a lógica, o DNA é todo industrial. Na época de Getúlio Vargas, até logo depois, onde a reforma, a CRT foi se consolidando, a única esperança de um emprego formal era em alguma fábrica, em alguma montadora. E a lógica lá é o horário rígido, das sete às cinco, segunda à sexta. Só que hoje, 75% dos empregos são gerados no comércio e serviços. Indústria é tão somente 9%. E essa rigidez é fatal, é tóxica para o varejo e serviço, onde o serviço tem que ser prestado na hora que o cliente quer. Com a reforma trabalhista, nós vamos ter essa flexibilidade. Em vez de a gente ter gente sobrando na segunda, na terça, na quarta, e uma deficiência de serviços na sexta, no sábado, no domingo, nós vamos poder realmente ter formas flexíveis de trabalhar. Para que você tenha uma ideia, o varejo é o maior empregador do Brasil privado como setor. Chegaram a ter sete milhões de trabalhadores no pico de 2014, agora são seis e meio. Os Estados Unidos, que é a economia apenas 50% maior do que a nossa, o varejo dá 42 milhões de empregos. Ou seja, mais de seis vezes mais do que o varejo brasileiro para um país que é 50% maior. Por quê? Porque tem uma lei adequada à realidade atual de uma economia de comércio e serviço, que a lei trabalhista absolutamente não atendia. Mudando um pouco de assunto, Flávio, falando um pouco de política, você já foi deputado federal, participou da Constituinte, foi inclusive candidato a presidente em 94 pelo PL e no começo dos anos 2000 se afastou da política para se dedicar plenamente aos negócios. E eu queria saber de você, você vai voltar para a política ou não, se você quer voltar, pretende voltar e nós sabemos também que você tem, embora não seja afiliado ao Partido Novo, você com frequência participa de eventos do partido e colabora com o pessoal do partido e tudo. E que você já foi inclusive convidado pelo Partido Novo para ser candidato a presidente ou a governador ou a senador pelo partido. Você vai voltar para a política ou não vai voltar para a política e se você voltar, por meio de qual agremiação você pretende fazê-lo? Fux, eu não tenho absolutamente nenhum projeto político. Não vou ser candidato a nada. O meu projeto político é sair da moita, é exercer o papel que todo empresário tem que exercer de guardião da competitividade, de ser um porta-voz da doutrina liberal. O empresário intui naturalmente o funcionamento das leis de mercado e o Brasil sofre de um problema crônico de analfabetismo e capitalismo. As empresas, as pessoas não conhecem o funcionamento, as relações de causa e efeito das leis econômicas. Agora, Fábio... Você acha que o tomate fica mais caro por causa da ganância do produtor. Não sei realmente... Aproveitando o que disse o Fux, eu vou engatar aqui uma pergunta que foi encampada pelo Sérgio Zílio, Márcio Andrade, Breno Marques, entre outros. Você frequentou um congresso que era pior que esse aqui? Por que você ficou tão traumatizado com a atividade política? Olha, o grande fator... O grande fator de... Não existe congresso ruim e congresso bom. Existem grupos de pessoas com um propósito e grupos de pessoas sem um propósito comum. Isso muda radicalmente. Quando existe... Na ausência de um projeto, de uma visão de país que faça aglutinar, na ausência desse projeto, prevalece o plano menor do interesse. É o toma lá da cá, é cada um possível, os por todos. Por exemplo, que propósito, que projeto de país poderia aglutinar um governo tão heterogêneo como o governo Dilma, que ia, desde um liberal querido amigo meu como a Fife Domingos até Arno Agostinho. Não tinha visão de mundo que conciliasse visões tão diferentes. Então, tinha que ser o mundo do toma lá da cá. Agora, eu acho... Mas a presença de gente como você no Congresso não pode mudar as coisas? Exato. Por que que você se afasta? Sim, pode. Porque, Augusto, eu tenho uma missão que é muito importante. vou abrir meu coração com você, talvez pela primeira vez eu vou dizer. Eu tenho... O meu sonho, a minha missão de vida aqui na Terra é fazer pelo Nordeste o mesmo que Amancio Ortega, que é um gênio, fez pela Galícia. Eu vi claramente isso quando eu tive em 2009 numa região que tem muitas similaridades com o Nordeste. É uma região mais pobre da Espanha. Uma vocação têxtil evidente. Em plena crise de 2008, 2009, a economia dizimada, Espanha com 25% de desemprego e a Galícia blindada, pleno emprego. Porque eram, na época, 3 mil lojas despejando o pedido lá, recorrendo, empregando gente numa região de vocação têxtil. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, quando a Riachoeira tiver mil lojas, a gente transforma o Nordeste. Pela Riachoeira, com o serviço do Nordeste. Como eu falei... Você tem o poder de influenciar mais como empresário do que como político? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Principalmente de um setor transformador como é o setor têxtil. O setor têxtil vem transformando civilizações, países, desde a Revolução Industrial. Quando foi inventado o primeiro tear mecânico no mundo, a humanidade tinha 90% excluídos, inclusive na Inglaterra. Agora você deve ser bom de palanque, né, Flávio? Porque você tem um poder de convencimento grande, né? Um poder de argumentação e tudo. Essa mosca azul não moide um pouquinho, não? E complementando, o seu nome já foi falado como um vice, possível vice de João Dória e o próprio Josué Gomes da Silva, que é presidente da Cotê Minas, filho do ex-vice-presidente do José de Alencar, disse que se candidaria vice-presidente numa chapa com você, presidente. Eu vou falar dessa brincadeira num ambiente que tinha três ou quatro pessoas e todo mundo riu e tal e ele, de repente, no congresso lá da Latam Retail Show, não se deu conta que estava no auditório de 1.500 pessoas cheias de jornalistas, repetiu a brincadeira e... Mas a do João Dória não era brincadeira. Pagou um alto preço. A do João Dória, você como vice do João Dória... Não há... dar uma chapa, um vice, precisa agregar outro segmento, outro... O vice que quer transformar o Nordeste, não tem aderência? Sim, mas eu preciso estar na minha cadeira que eu estou agora. Eu acho que a missão que eu chamei para mim e eu tenho realmente a crença de que na hora que a gente recuperar a competitividade... Você imagina a competitividade que a gente tinha em 2009 e 2010 com a Riachuelo cinco vezes maior. O impacto social que estaria dando nesse momento lá no Estado. Para isso, em primeiro lugar, a gente precisa transformar o ambiente de negócio num ambiente menos hostil e isso está acontecendo claramente. Houve uma... Está chamando isso de a rebelião das costureiras. A gente vai banir essa irracionalidade de lá. A gente vai trazer racionalidade para o ambiente de negócio. A gente vai recuperar a competitividade que tínhamos em 2009. Marcos. Flávio. Última pergunta do bloco. Você está falando de problemas que o empresário enfrenta no Brasil pelo excesso de burocracia, mas a gente vê também várias iniciativas bacanas espalhadas pelo país para reduzir burocracia, para melhorar ambientes de negócios. Tem alguma prefeitura, governo estadual, algum lugar que te chame atenção no Nordeste ou fora do Nordeste por essas iniciativas para facilitar os negócios? Eu tenho tido notícias da experiência de... Eu não tenho profundidade nisso aí. Eu li alguma coisa da experiência na educação em Sobral. Em Sobral, existem um número, um percentual realmente fora da curva de cearenses de Sobral em várias faculdades de excelência da área de ciências exatas. de excelência na administração pública. Foi mencionado, o Fux mencionou o Novo. Realmente, eu tenho muita simpatia pelo Novo, apesar como não tenho nenhum projeto político, não tenho intenção de me filiar, mas até um artigo do João Dionísio, hoje na Folha, absolutamente brilhante, faz referência exatamente à missão de ensinar a mecânica de funcionamento do livre mercado, ensinar capitalismo. Essa palavra sublime, linda, que se pronuncia de forma meio balbuciante. As pessoas, as crianças, a juventude precisa sair da escola aprendendo o capitalismo. Ela aprende ao contrário, aprende que o sistema é perverso, que o sistema é injusto. Isso é formar perdedores. Agora, Flávio, há décadas que a gente ouve no Brasil, desde o ex-senador Mário Covas, quando ele foi candidato a presidente da República em 89, falar em choque de capitalismo. E de lá para cá, já se voltou a esse tema várias vezes. E a gente sabe que uma boa parte da resistência ao choque de capitalismo no Brasil está dentro do meio empresarial, como você começou a falar no começo. O que acontece? O que faz com que o próprio empresário, boa parte do empresariado brasileiro, principalmente os grandes empresários, não advoguem o liberalismo na economia, uma maior liberalização da economia? Última resposta do bloco, Flávio. Fux, respeito os empresários de mercado, respeito os empresários do bem. Eu digo brincando, é isso aí, porque a opinião pública muitas vezes confunde desses dois animais tão diferentes daqueles, o empresário que está doido para arrumar uma boquinha em cima da carruagem e o empresário que ganha o seu ganha-pão no mercado, no livre mercado. Então, quando eu faço essa analogia dos que puxam a carruagem e dos que estão em cima da carruagem, não quer dizer que os que estão em cima da carruagem é apenas a elite burocrática do funcionário público, não. Tem muito empresário que com agenda antiga, com agenda de TJLP, de dinheiro subsidiado, de subsídio. Então, diminuir o tamanho da carruagem para que todo mundo puxe, pressupõe sim entregar as decisões e as alocações de recursos à sabedoria do livre mercado. Vamos para outro rápido intervalo e voltamos já já com o empresário Flávio Rocha. Flávio Rocha, presidente do grupo Riachuelo. Como esse bloco é menor, eu passo direto para a Ana Clara, que queria fazer uma pergunta. Flávio, o governo Temer tem ostentado nas últimas pesquisas os piores índices de popularidade de um governo desde que os índices começaram a ser feitos. você, no entanto, você tem dado diversas opiniões favoráveis ao governo Temer desde a questão das gravações do Joesda e tal até agora. Eu queria que você explicasse um pouco o que você vê de fato de válido e de bom no governo Temer. O que eu vejo de bom realmente popularidade não é o forte do presidente Temer. Ele sempre se elegeu com votações muito expressivas. O que eu vejo de válido é a economia Temer oriunda de um programa que eu, na condição de liberal, eu acho que é o melhor programa que a gente já teve. O Ponte para o Futuro. E, realmente, o Ponte para o Futuro surgiu no momento em todos, inclusive eu, imaginava que seria totalmente inviável um programa de cunho liberal. Lembro que isso aí foi antes do efeito do fenômeno Macri, muito antes do fenômeno Dória e se consubstanciou um plano de governo que contém tudo o que o Brasil precisa, o arcabouço inicial das reformas. E isso está sendo implementado. O teto de gasto foi absolutamente fundamental. A reforma trabalhista já é uma sinalização. A inflação caindo, a Bolsa batendo recordes sucessivos. Então, eu não gosto de fulanizar as coisas, eu gosto de falar das ideias. as ideias do Ponte Futuro é a síntese de tudo que a gente precisa para recolocar o Brasil nos trilhos. Eu tenho a impressão de que é o esqueleto do programa de governo vitorioso do próximo presidente. O que o senhor acha que... É um complemento. É porque, pelo fato dele ter esse DNA na política e ter sido deputado constituinte, o senhor conhece o DNA do PMDB e nunca foi um DNA reformista. O que o senhor acha que aconteceu para eles terem criado um programa liberal? Porque não é o DNA do partido, como o senhor sabe. o PMDB sempre foi um partido de centro, mas eu... Mais uma vez, eu não gostaria de fazer julgamentos pessoais. Eu queria julgar a essência da ideia, eu não sei as motivações que levaram, mas é o plano de governo que a gente precisa e o resultado está aparecendo fortemente. Zé Roberto. Ô Fábio, já que você, então, não vai entrar na política, quer dizer, até prova em contrário, quem é que vai levar, então, as bandeiras que você está defendendo aqui? Vai explicar o capitalismo? Quem é que é candidato competitivo para as eleições de 18, para defender a continuidade da ponte para o futuro? Por exemplo, você falou do Amoê, do Partido Novo, mas é um partido muito pequeno, com muita expressão, não vai ter, enfim, ele vai estar apenas no começo. Agora, como é que essas ideias vão para frente com... Lembrando que esse tempo é mais curto, vamos... Como é que essas ideias vão para frente agora? Quem é que vai empunhar a bandeira? Que você acredite. Você recebeu o Dória lá com festa na sua fábrica, não é isso? Sim, sem dúvida. E fiquei realmente surpreso, eu imaginava que o fenômeno Dória ainda estava restrito aqui a São Paulo, mas está chegando já a 3 mil quilômetros de distância daqui. Como a campanha de 2016, acho que primeiro se delineia o esqueleto do ideário do candidato. Eu acho que esse ideário que está se delineando, como eu falei, um ideário que defenda os que puxam a carruagem, um Estado menor, um Estado que faça sentido dentro da economia brasileira. E eu tenho a impressão que dos nomes que transitam aí, eu acho que o rosto que preenche, que melhor se ajusta a esse ideário, eu acho que é o nome até agora, de maior viabilidade eleitoral, é o nome do João Dória. Carlos. Flávio, os empresários brasileiros, pegando carona na pergunta do bloco anterior do FUCS, os empresários brasileiros reclamam, se dizem liberais, mas na hora do vamos ver, eles recuam. A gente tem o exemplo do BNDES, houve uma pressão muito grande quando a Maria Silvia estava como presidente do BNDES para ela liberar recursos. Agora a gente tem a mudança da TJLP para a TLP, que vai aproximar os juros para próximos juros praticados pelo mercado, não subsidiados. Como é que você enxerga essa mudança? eu vejo uma frase muito interessante, acho que foi do Daniel Dantas há muito tempo atrás, ele era um cliente do BNDES, ele tem uma definição muito boa, ele falou o BNDES é uma máquina de tirar de quem sabe fazer e dar para quem sabe conversar, isso é verdade, então ela tem que ser usada com passimônia, o BNDES não pode ter o apetite e o poder de fogo que teve no passado, nós chegamos ao absurdo de ter 50% da nossa oferta de crédito em juros carimbados, subsidiados, os países civilizados, economias mais maduras têm 0,5%, 1%, então acho que houve um exagero e em vez da prática anterior que até nós recorremos em algumas ocasiões de o BNDES empresta R$ 1 e a gente complementa com R$ 3 a gente faz loja com o BNDES entrando com R$ 25 e a gente põe R$ 75 mas quando a coisa descamba para participações acionárias em qualquer monta os volumes crescem muito e o risco do BNDES cresce muito eu acho que foi um avanço em termos de agenda a gente ter a TLP recém-aprovada Fux recentemente Flávio alguns meses atrás a Riachuelo fez uma propaganda uma publicidade e foi criticada por uma tropa de choque do politicamente correto por não ter incorporado atores negros só ter atores brancos como é que você analisou essa questão como é que você recebeu essas críticas e como é que você vê essa coisa do politicamente correto que hoje tem um ganhou uma força descomunal Fux você deve estar se referindo a nossa campanha do dia dos namorados que nós fomos criticados porque optamos pela configuração tradicional de um casal de namorados e todas as outras campanhas dos dias namorados tinha uma diversidade de casais é isso mesmo eu me importo de você ter toda a razão combatidos por isso mostra a chatice dos tempos dessa exacerbação do politicamente correto imaginar que uma empresa como a nossa de moda possa ser movida a algum tipo de preconceito eu vou só lhe dar um dado a Riachuelo é o maior empregador de transexuais do Brasil dos nossos 40 mil colaboradores 500 usam o nome no seu crachá que é o nome social que é diferente do nome de batismo com gênero diferente do número de batismo boa informação para a turma politicamente correta nós temos praticamente 80% da nossa força de trabalho é feminina nem isso te salvou não é faturamento continuou subindo é verdade Marcos Flávio continuar um pouquinho nesse assunto tem um zilhão de contradições na turma que defende maior presença do estado maior ativismo do estado mas tem o que eu vejo como algumas contradições no campo liberal por exemplo o que tem a gente vê no Brasil o número crescente de pessoas se posicionam como liberais na economia mas é a hora que você vai para o resto da agenda por exemplo a agenda cultural o sujeito pega essa herança da direita velha do Brasil e aí ele se posiciona contra aí deixa de valer a igualdade de direitos quando ele vai pensar em questões como feminismo como direitos de minoria é uma combinação estranha de liberalismo mas só econômico no resto não o que acontece isso eu não vejo o espectro político é amplo existem liberais na política conservadores no comportamento e vice-versa o Macron que é um liberal na política que é um liberal no comportamento também eu acho que o espectro político permite todos esses essas nuances e isso não significa uma contradição propriamente até existem liberais pessoas que são liberais para criar a riqueza mas que são estatizantes ao gastar a despesa e são aqueles como por exemplo eu me classifico que eu só acredito que o livre mercado é a forma mais eficiente de criar a riqueza e também é mais eficiente e mais justa de distribuir a riqueza esse é um verdadeiro liberal mas o espectro político permite essa multiplicidade de nuances que devem ser admitidas porque tantos grandes empresários eficientes produtivos como é o seu caso porque tantos deles aceitaram tão passivamente a política dos chamados campeões nacionais que o governo do PT instituiu e foi levado ao extremo pela Dilma que foi uma das maiores das maiores fontes de alimentação da usina de propina negociata roubalheira e que deu com gente na cadeia como o caso do Ike Batista do Joesley nenhum era campeão de nada eles pegaram o nosso dinheiro do BNDES e alguma investigação específica vai mostrar isso aí por que os empresários não reagiram a isso porque eram estavam na moita quando eu comecei o programa aqui me referindo ao custo desse comportamento de omissão dos empresários moita que permitiram toda essa sucessão de deformações no Estado brasileiro eu estava me referindo exatamente a esse comportamento agora Flávio você está vendo confirmando a minha denúncia inicial da omissão dos meus pares empresários Flávio você está vendo alguma mudança nesse comportamento você falou o empresário moita então prevaleceu nessa fase que o Augusto se referiu e você percebe alguma perspectiva de que estejamos mudando tem um comportamento novo de empresários gente saindo da moita eu não tenho dúvidas Roberto está acontecendo a olhos vistos outro dia eu vi uma capa da isto é dinheiro com o Jorge Paulo Lerman que é um dos empresários que eu mais admiro mas conhecido por ser extremamente discreto do ponto de vista econômico do ponto de vista de emitir as suas opiniões e as suas visões a gente faz uma autocrítica dizendo que a única coisa que ele se arrepende na vida é não ter sido ativo e participativo na vida pública e ato contínuo diz que a sua fundação educar tem por objetivo agora criar os líderes políticos do futuro que é uma grande notícia vamos vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já já com o quarto e último bloco da entrevista com Flávio Rocha voltamos para o quarto e último bloco da entrevista com o empresário Flávio Rocha presidente do grupo Riachuelo direto para Ana Clara Flávio você falou recentemente que você acha que o eleitor brasileiro depois do impeachment depois de tudo isso que aconteceu ele melhorou ele está melhor o que você acha que ele está melhor eu tenho dito que ele eu tenho dito que ele galgou um patamar mais alto de de civilidade de de cidadania né o a mudança demográfica que tanto se fala e da pirâmide para o losango transferiu o fiel da balança da base da pirâmide para a cintura do losango essa cintura do losango enxerga o estado como um prestador de serviço né como ele ela sente a contrapalha é uma relação de duas mãos né como a relação com o operador de tv a cabo ou telefonia celular estou pagando quero a reciprocidade então é um eleitor que cobra muito mais muito mais lúcido consciente que vota melhor porque o eleitor da base da pirâmide que foi o fiel da balança eleitoral durante muito tempo ele é refém da caridade estatal e consequentemente vítima né do uso político do orçamento público então eu acho que essa é a grande transformação que já começou a se manifestar agora nessa eleição eu relembro a pesquisa do Instituto Peseu Abramo né do PT que constatou claramente essa transformação num reduto petista consolidado há muito tempo que era a periferia de São Paulo que deu uma guinada de 180 graus num período muito curto de tempo Marcos Flávio a gente está no momento agora que a gente tem já um aumento pequenininho do nível de emprego o ministro da Fazenda espera que a gente tenha já um nível um ritmo de crescimento bom no fim do ano mas você acha que isso já tem fôlego ou a gente está indo para mais um um vouzinho de galinha ainda lembrando que esse clima econômico vai ter muito impacto no clima do debate da eleição presidencial ano que vem eu acho que tem tudo a ver com a próxima reforma que é a previdenciária como nós vimos aqui o que a gente imaginava que era uma conquista a reforma trabalhista a terceirização ainda tem nuvens negras a respeito acho que a gente precisa ter uma ação determinada para fazer com que se respeite a lei e a a a a a a reforma que realmente responde a essa pergunta é a previdenciária que vai ser a transação se nós vamos ou não se nós criamos ou não juízo se nós vamos ou não equilibrar as contas públicas é isso que vai determinar se vai ser um voo de galinha ou se vai ser um voo prolongado Flávio você defendeu o impeachment da Dilma não apenas falando de economia mas também sobre a ética a gente tem um governo hoje envolvido em vários escândalos eu te pergunto você se arrepende e mais como é que você avalia a lava jato que hoje está sendo muito atacada o momento é de tirar o presunto da sala e o governo atual é o grande aliado para tirar o presunto da sala eu acho que o político mal intencionado aquele que realmente pretende meter a mão ele luta pelo estado inchado porque no estado inchado nos monopólios luta contra a lava jato e contra a lava jato sim e contra a lava jato exatamente então eu acho que merece um crédito de confiança um político que luta para diminuir o tamanho do estado porque isso revela que a intenção de futura não é se locupletar e a lava jato qual é a sua posição sobre a lava jato a absoluta foi a melhor coisa que aconteceu ao Brasil né é o divisor de água eu faria uma distinção da lava jato se você faz esse corte quer dizer uma coisa é a lava jato de Curitiba outra coisa é a de Brasília a de Brasília fez lambança para burro por exemplo se acordo com o Joesley e tal a de os números da lava jato em Curitiba são exemplares exemplares você faz essa distinção ou não? eu faço então são três forças políticas os reformistas os anti-reformistas e os jacobinos os jacobinos são os espantadores de mosca os reformistas os que querem tirar o presunto da sala os anti-reformistas são momentaneamente conseguiram apesar desse a partir desse triste efeito Joesley Joesley e Janot isolar os reformistas e momentaneamente parecia que quem estava brigando pela corrupção eram os espantadores de esmoscas e os anti-reformistas mas quem são os anti-reformistas? isso colocou em sério risco as reformas quem são os anti-reformistas? a o status quo a burocracia tóxica estatal burocracia tóxica é interessante que mesmo nesse ambiente deu pra fazer um conjunto de mudanças grande como você mencionou há pouco queria pegar uma carona na pergunta do Caetano no bloco anterior quando perguntou sobre se já teria havido a mudança na mentalidade dos empresários nesse último período eu pergunto o contrário vamos dizer já houve reformas na forma de atuação do Estado no BMDS no Banco do Brasil em outros em outros órgãos públicos que reduzisse a margem de manobra pra se repetir aquilo que aconteceu no governo anterior? ah eu não tenho dúvida eu acho que o que moveu esse episódio do Free Boy Gate realmente foi o fechamento gradual de todas as torneirinhas que alimentavam os alimentavam no passado então claramente as torneirinhas estão sendo fechadas e existe os os empresários saudosos da época de que essas torneiras estavam todas abertas tem um grupo grande já Roberto já Roberto Flávio você quando na época do impeachment então você foi um dos defensores logo de cara e você chegou a prever que uma vez afastada de uma Rousseff o crescimento viria e a gente ia ver o país mudar rapidamente e não foi bem assim quer dizer primeiro por que que isso não aconteceu que afinal não veio esse crescimento então o problema não era só a figura da então presidente Dilma e o que que você vê agora daqui pra frente com a sua a partir até da Riachuelo do que está acontecendo hoje no mercado bom José Roberto primeiro ninguém imaginava que o estrago tinha sido tão grande e segundo a própria fragilidade de popularidade do presidente Temer o forçou a fazer certas concessões desde o primeiro aquela com relação aos vinte e tantos bi para aumento do funcionalismo realmente se fosse um sem sombra de dúvida a retomada teria sido muito mais rápida as mudanças muito mais efetivas se fosse um um presidente respaldado por 60 milhões de votos ele podia fazer exatamente a reforma como como ela precisava ser feita então acho que foi só um desses dois fatores o estrago foi muito maior do que se imaginava e a ação não pôde ser tão incisiva tão efetiva como deveria ter sido e os sinais que você está vendo agora que estão vindo do mercado quais são o que você vê aí pela nós tivemos o melhor primeiro semestre dos 70 anos de história da empresa e as perspectivas para o futuro para esse primeiro semestre ainda melhor isso é verdade para todos os setores do varejo não duráveis duráveis semi duráveis a queda da inflação a queda da taxa de juros melhora do índice da confiança todos os indicadores são positivos no sentido de uma aceleração até já nessa segunda metade no último trimestre desse ano Flávio o prefeito João Dória de quem você é amigo e entusiasta também ele inaugurou uma nova digamos uma forma inovadora de relação do público com o privado com essas doações que as empresas fazem para a prefeitura em forma de enfim de obras etc você acha que essa é a forma ideal de relacionamento do setor público com o setor privado pós-lava-jato dentro desse contexto de liberalismo que você acha que é o correto eu acho que tem sido muito efetivo e temos participado de muitas dessas ações com muito entusiasmo muito orgulho estamos participando por exemplo da ação de integrar moradores de rua com um resultado excepcional para não falar da alegria íntima de você ver uma pessoa que estava numa situação de total fragilidade social se tornar um colaborador engajado e reconstruir sua vida apesar disso a partir disso e tão grande é o nosso entusiasmo que nós estamos levando esse projeto para todo o Brasil começou aqui em São Paulo então você vê que são ações realmente efetivas nasceu aqui mas estamos levando para o resto agora Flávio você disse que a situação que o Temer herdou era pior do que se imaginava eu sempre achei que o presidente ele ia fazer um pronunciamento aí a nação pela televisão logo depois de assumir para dizer que país ele havia encontrado vendo hoje o que se passou e a transferência de culpas que é feita aí para ele ele virou responsável até pelo desemprego por que ele não fez isso eu acho que tanto é que agora se fala são os 14 milhões de empregados do Temer é o buraco da rua do Temer eu acho que faltou realmente esse divisor de águas olha a situação é essa vamos começar a reconstrução a partir de agora você acha que ele não fez isso por que pelos compromissos que ele tinha políticos com o governo anterior o que houve Augusto eu não sei não sei ele responder talvez mais uma vez a fragilidade política que não permitisse dar notícias ruins além das que já já tinham sido dadas temos sempre uma última pergunta eu gostaria de fazer uma pergunta a gente você falou muito sobre as reformas e uma das reformas que está em discussão é a reforma da Previdência do jeito que ela está sendo encaminhada você não acha que daqui a 10 anos nós vamos ter que fazer outra reforma ter que discutir outra reforma porque é um arremeto de reforma eu não entendo porque é que não se separa entre a reforma do setor público e a reforma geral o problema é o setor público o setor público são um milhão de pessoas que representam um déficit de 1,3 trilhão enquanto 32 milhões de pessoas representam um déficit de 400 bilhões então quer dizer 1,32 avos das pessoas que geraram um déficit três vezes e meia maior então é esse o problema do setor público é aí que estão os super salários é aí que estão as aposentadorias precoces eu não sei porque e é justamente o setor que está sendo deixado de lado acho que tem que focar aí nos 32 bilhões não tem problema é gente de salário mínimo que já trabalha até os 65 anos na maior parte eu acho que mais uma vez falta talvez a determinação de focar neste 1% onde reside onde está o problema temos dois minutos tempo para uma pergunta resposta rapidinha Flávio eu queria te perguntar o seguinte um pouco falamos do negócio Riachuelo por que que a Riachuelo tem um valor de mercado tão inferior a Renner que é mais ou menos uma empresa com quem vocês se batem diretamente acho que a Renner vale três vezes é uma questão de governança da Riachuelo a Riachuelo tem um float muito pequeno a família detém 85% das ações então a liquidez é determinante nós não estamos ainda também no novo mercado apesar de já termos todas as condições de estar no novo mercado isso impede que fundos importantes possam ter acesso a nossa ação a família é o problema então aí que talvez os investidores estão vendo a família é um problema os investidores estão vendo o fato da da empresa ser tão na mão da família ou ser uma questão não 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 acredito a falta a principal falta de liquidez seu pai barrou a entrada no novo mercado Flávio bem ele ele não ele não sabe direito o que é mas não gosta esse negócio infelizmente o nosso tempo acabou eu registro meus agradecimentos pela participação do José Roberto Caetano do José Fux da Ana Clara Costa do Marcos Coronato do Carlos Sambrana e do nosso cartunista Paulo Caruso agradeço a você que nos acompanhou até agora especialmente ao Flávio Rocha Flávio muito obrigado pela franqueza com que você respondeu as perguntas tratamos de vários assuntos importantes obrigado muito obrigado foi uma honra boa noite boa semana a todos e até a próxima segunda e até a próxima Legenda Adriana Zanotto